Música Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo Eles são legais e além do mais não querem nem saber Mas agora lá fora o mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes Vocês já ouviram tudo isso antes A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes Ei mãe, eu já não esquento a cabeça Durante muito tempo isso era só o que eu podia fazer Mas ei mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não pode entender Por isso mãe Só me acorda quando o sol tivesse posto Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer Pois agora lá fora todo mundo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas e milhas e milhas e milhas Essa terra de gigantes Que trocam vidas por diamante A juventude é uma banda Numa propaganda de refrigerantes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto